O combate à violência doméstica e familiar ganhou um reforço durante a pandemia, uma lei que torna essencial o atendimento às vítimas desse tipo de crime. A reportagem é de Daiane Ponte. O projeto que originou a lei foi aprovado no Congresso Nacional no mês passado e sancionado ontem sem vetos. O texto prevê que os serviços prestados às mulheres em situação de violência durante a pandemia são essenciais. A medida também protege crianças, adolescentes, idosos e pessoas com deficiência. O aumento do número de assassinatos de mulheres foi maior do que o aumento de violência doméstica que não acarreta em morte. Então, acredito que essa legislação venha no sentido de tentar controlar mais essa situação de aumento de crimes graves. O número expressivo de violências contra crianças e adolescentes acontece intrafamiliar, ou seja, muitas vezes é no próprio seio da família. Então, as crianças estarem sem acesso à escola por questão de determinação do isolamento, isso expõe crianças e adolescentes a um tempo maior de risco a violências que elas podem sofrer dentro da própria casa e a violências também externas, sejam vítimas de negligência, de violência, de opressão, de crueldade. A lei determina que todos os órgãos e serviços de atendimento às vítimas de violência doméstica devem funcionar 24 horas por dia. Além disso, os exames de corpo de delito também terão de ser mantidos. Todo exame de corpo de delito é urgente. Não existe um exame de corpo de delito no caso de tentativa de feminicídio, no caso de estupro, no caso de lesão corporal grave. Não existe no direito você ter um prazo de 10 dias para realizar esse exame, porque ele tem que ser feito imediatamente. O que a lei coloca só também são prioritários e devem ser feitos emergencialmente, mas não quer dizer que antes eles não eram. O único motivo, né, que não era necessário que fosse urgente, o único motivo para que se demore para conseguir fazer esses exames é a falta de equipamento público que realiza de fato. As denúncias de violência doméstica durante a pandemia aumentaram no país. Só em abril, os pedidos de ajuda pelo número 180 cresceram 38%. Por isso, todas as denúncias recebidas no 180 e no Disque 100 devem ser encaminhadas às autoridades em até 48 horas. E o atendimento presencial será obrigatório para crimes como feminicídio, estupro e o descumprimento de medidas protetivas. Ela reafirma que essa legislação já existente seja cumprida. Nós temos muitos depoimentos de que as pessoas não conseguem fazer a denúncia. O que eu acho que essa lei traz e que isso deveria ter sido já implementado, porque nós já estamos há mais de 100 dias de um isolamento social, é campanhas informativas. Não é aceitável nenhuma negligência, nenhuma violência, nenhuma exploração, nenhuma discriminação em relação à criança e adolescente. A lei determina ainda que os órgãos de segurança disponibilizem atendimento virtual, já que ajudar a vítima o mais rápido possível é essencial para proteger a vida e a integridade dela. Muitas mulheres não vão à delegacia por medo, enfim, de toda a questão de estar num ambiente policial. Então, essa possibilidade de pedir a medida protetiva, que é o quê, né? Pedir o afastamento do agressor da casa e o distanciamento da mulher vítima, via boletim de ocorrência online, é bastante interessante para tornar essas medidas mais eficazes, né? É denunciar para que aquela violência que está sendo, vitimando uma criança ou adolescente, ela seja assustada, ela seja imediatamente revertida. Então, realmente é preciso ter esses canais. Os conselhos tutelares continuam sendo canais de denúncia importante. Ele pode realmente requerer, requisitar medidas protetivas e ele pode, então, avaliar cada caso e tomar uma decisão de encaminhamento. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.